Fala galera, Hit na área. Bom, estamos aqui de novo, trazendo o jogo chamado For Honor, que não é um jogo tão antigo e tão novo. Ele vai completar 3 anos aí, acho que é 12 de fevereiro, não, 14 de fevereiro. Ele completa 3 anos aí no mercado. Bom, eu ainda não tinha visto esse jogo, depois eu comecei a aparecer esses vídeos no YouTube e eu acabei gostando do jogo porque eu gosto desse tipo de combate, né? Então, o jogo Eleo For Honor é um jogo de combate tático medieval, tá? Foi produzido pela Ubisoft. E é um jogo assim que eu fiquei vendo que achei muito top o modo dele de combate, né? Ele é bem estratégico, não é só chegar lá e sair apertando o botão ou combando, tá? Que você não tem como se defender, né? Então, assim, é um modo que você tem de combate por top. Ainda mais que é medieval, ainda tem samurai, viking. E assim, as plataformas que está para esse jogo é PC, né? O PS4 e o Xbox One, tá? Ele foi lançado em 14 de fevereiro de 2017. E aqui estamos no site dele, né? Deixa eu fechar aqui, ó. Aqui você vai criar a conta, né? Se não tiver. E aqui você pode comprar aqui o jogo por aqui. Ou pela Steam, né? Eu comprei pela Steam. Mas não tem nenhum problema onde tu vai comprar o jogo. Eu comprei pela Steam e aqui informa que eu já tenho o jogo, né? Os heróis aqui. Aqui está dizendo que são 18 heróis, né? Mas, na verdade, são 26. Tá? Você vai escolher aqui. Você começa pelas facções, tá? Você tem os cavaleiros, os vikings, os samurais e o Ulin. E você começa o jogo. Eu peguei o pacote básico, né? Para ver como é que é o jogo. E você começa com essas quatro aqui, tá? Cavaleiro, samurai, viking e Ulin. Depois, comprando outras expansões, você vai adquirindo outros heróis, tá? Aí já começa aqui. Porque aqui são chamados de os vanguardeiros. Aqui os assassinos. Aqui tem os cavaleiros, né? Os vikings, os samurais e o Ulin. Aí temos aqui os pesados. Também está misturado aí bastante classe. Temos um Ulin só, né? Dois vikings, dois samurais e dois cavaleiros. Os híbridos. Eu estou muito afim de pegar esse aramuxo aqui. É o samurai. Aqui já tem dois Ulin. Pelo menos aqui já tem dois de cada. Tá? Se quiser ver o personagem, você clica. Aqui no site. Você lê sobre ele. O jogo tem que botar tudo em português, tá? O jogo tem não só como a legenda em português. Como o áudio também você tem que botar em português, tá? Aí você lê aqui a história do personagem. Tá? Aqui o que é especial. Os golpes. Dificuldade difícil. Contra-ataque. Você vai vindo aí. Ver o vídeo. Tá? Pronto. E na parte aqui de comprar o jogo, né? Você tá vendo aqui, ó. Eu tirei minha webcam pra poder mostrar. Você vem aqui pra comprar o jogo ou comprando a Steam, né? Não tem nenhum problema. Eu tô comprando pela Steam. Tá? Aqui tem, ó. Pro Xbox, PS4 ou, né? Pro PC. Vamos lá. Eu comprei essa aqui pela Steam, ó. Edição Starter. Tá vendo? Já tá apagada. A próxima que vai comprando é essa aqui. Edição Starter, que eu acho que é mais como se fosse a edição, né? Tem a Gold, Deluxe, Standard. Se eu for comprar essa aqui que é mais baratinha. Mas depois tem como você ir botando ao seu gosto, né? Você tem direito aqui, ó. Pelo Gold, o jogo. Mas o ano de coleção. Heróis. E Deluxe Pack. Aqui é só o jogo. E Deluxe Pack é o básico. É só o jogo. Então aqui você pegando aqui. Você vê Brazons. Execução. Né? Que tem... Você tem como finalizar o oponente. Emblemas. Fama de campeão por 7 dias. 6 heróis aqui já ganha, né? No Gold. Nessa aqui já não ganha, Deluxe. No Gold já pega 6 heróis. Efeito Raio de Sol. Para todos os heróis. Fica aqueles... Uns efeitos nos personagens muito... Muito da hora. 3K de coleta. 30 dias de fama de campeão. Tá? Vai ter o ano 1 aqui. Vai ganhando isso aqui tudo, ó. Tem aqui a fase do ano 3. Tá? E você comprando pela xinha aqui vai ficando... Vai apagando, né? Até você pegar a completa, que é essa aqui, né? Porque é só a base do jogo. O ano 1. A expansão aí do Marching, né? Fire. E o ano 3. São os 4 aqui no caso. E aqui você tem os 26 heróis. Já tudo. Já os 7 multiplayer mods. Os 2 single play mods. História e o arcade mod. Bom, agora eu vou fazer aqui uma gameplay. Vamos pro jogo. Depois de tantosittenços... Ali tinha um aviso de ataques epilético. Onde tinha um aviso de ataques epiléticos? Or so they thought The earth quietened without warning And a new dawn came Hope filled the warriors' minds For the first time in ages They remembered the many heroes who had fallen Who once fought for peace For a brief moment The leaders of Heathmore ceased their quarrel It was called The Truce of Wyverndale The Truce of Wyverndale Pressione uma tecla Eu já vim fazer um tutorial E eu já mexi já no... Já coloquei já em português, tá? Olha, eu tô jogando o jogo Assim, não joguei muito o jogo não Só fiz o tutorial E dá pra você ficar treinando o tutorial direto Tá vendo aqui, ó O modo arcade tá fechado Tá? Treinamento, loja Saí do jogo Pode vir aqui e dar uma olhada na loja Os pacotes Aqui é o grupo Eu criei essa... Esse brasão, né? Aqui, ó Editor de emblema Acho que eu posso ficar alterando Pô, show de bola Eu posso criar mais outros aí, ó Tá, show de bola O West que volta Não tem ponto de reputação Nem progresso na história Facção Eu escolhi samurai Que tá pra mudar aqui, ó Se quiser ir pra outros, tá? Fama de campeão de Kirijá Desempenho O tempo do jogo Ontem eu joguei É uma hora Eu tive que parar Porque eu fui pro trabalho Senão Eu ficava jogando Aqui é o idioma Ó, aqui é o menu, ó O que mais tem é idioma Em inglês Ó, o menu do jogo Tá vendo? Aí Tem até Trouxe que tu nem sabe o que é O idioma Voz Né? O áudio Pô, brasileiro Legendas Brasileiro Pô, show de bola, cara Só aí já ganhou ponto comigo Botar o jogo Com o nosso Nosso idioma, cara Né? Focado mesmo Que tem uns aí Que bota Né? Bota em inglês Bota a legenda Você ainda bota Consegue botar em português Mas o áudio É em inglês Pelo menos aí não O vídeo Botei Aqui já mostra Minha placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Proporção da tela Automática Resolução Buffer triplo Tá tudo aí No talo aí Extremo Alto Botei Detalhes geométricos Anisotrópico Dezesseis Botei tudo aí Que deu pra botar Aliás Já entra Né? O áudio Que eu não mexi Muito A música Também tem Um som Assim bom Não tem Aquele barulheiro Né? É agradável Personalizar Heróis Heróis Aqui são os heróis Tá? Você tem que ir comprando Alguns heróis Ou comprando espaço De batalha Que já desbloqueei Todos eles aí Olha isso aqui ó Aramuxa Híbrido Média Tá? Aqui é todos os samurais Todos os vikings Todos os cavaleiros E todos os yulins Tá? Esse é o que eu tô Jogando aí É que tu começa a jogar Com o personagem a jogar E é esse aí Depois tu vai liberando Aí um montão de coisa Depois eu quero pegar Esse aqui também Shinobi Samurais Eu vou focar Todos eles Quero pegar todos Multijogador Modo história Vou entrar aqui No treinamento Eu tô tentando fechar Aqui 100% né Modo de guarda Eu peguei o alvo Completei Ataque Completei também Esquiva Tambalhota Não completei ali Não sei se atingiu Durante a aprovação Eu não completei isso Vamos lá ver se Escape Da luta Enquanto estiver com a mira Travada Apertando Cuidado com as beiradas Se você esquivar Para o lado Pode acabar caindo E morrendo Da hora Escapo de uma luta Apertando duas vezes A barra de espaço Você ainda vai aprendendo Porque Eita caramba Segura e para continuar Ah tá Agora que lembrei E fiz errado Só que eu já não consigo fazer Porque eu já fui atingido ali E bati na pedra Eu já não consigo Eu tenho que derrotar o inimigo A maneira aqui é só Só se chegar Não tem que apertar a botão Para subir escada A altura já sobe Né Deleto E caralho O jogo aqui é muito top E eu nem fiz campanha Estou falando só treinamento Derrote o inimigo Deuxi 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 Daí Não consigo fazer Achei que ainda não pode fazer. Primeiro tem que derrota esse cara. Conceito. Primeiro tem que derrota esse cara. 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 Toda hora tem que derrota o mouse pra cima. Pra ficar... O cara é muito estranho. Tu bota pra cima e depois ele já sai. Tem que sempre estar jogando pra cima. E... Fazer de novo. Fazer de novo. Fazer de novo. ... Os que é que está aqui indo avec... ... Eu sou obrigado a tomar isso pra ver. Ah, porque como é triturão ele mostra depois, eu fui fazer e não funcionava. Eu posso tomar um hit dela até. Ah, mas eu já fiz aquilo já. Nossa, eu estava muito assustado. Eu vou finalizar agora. Ah, mas eu já fiz aquilo já. É isso que eu tenho que fazer com o cara. Por isso que ele está treinando, né? Pra isso. Cheguei lá no cara lá. Por isso que ele só bate em cima. Tchau. 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 Ah, peguei o Ayer. Não consigo executar porque eu não tenho as outras expansões. Esse é o tutorial, não é nem um jogo. Todo mundo quer sempre sair do tutorial, eu tô gostando de fazer só o tutorial pra mim já tá top. No objetivo, derrote o inimigo. Ah tá, quebrar a guarda inimigo, tá. Beleza, é que eu não tava conseguindo fazer isso no cara lá. Ah tá. Morse. Ah, eu tô cansado, não é? E não ataca não Ah, eu tô cansado Só pode apertar o E quando tu completar pra mudar já Não precisa ficar ali até matar o cara Se você quiser fica né Eu apertei logo o eco que eu vi que eu concluí Para fazer outra coisa O gráfico tá da hora hein Acho que tem que empurrar o cara lá pro fogo né O derrote Ah, tem recuando Arremesso selecional Hum, tem como arremessar o cara Correu o cara lá Top Tem que ir Não, não é? Tem que ir E aí O que é isso? Essa foi top hein, cara lá embaixo As missões elas ficam ali, tá vendo, e você vai fazendo a pontuação ali Derrote o inimigo Eita, o cara chegou que nem louco Eita, o cara chegou Porra, mandou dois tempos. Caralho, maior brigão aqui mesmo, cara. O cara tá defendendo. Porra, mano, é muito rápido. Com o mouse é muito sinistro ficar arrastando pra cima e pra baixo, parece que é fácil, mas... Não enganou. Porra, mano. Que isso? Caralho, moleque. Muito sinistro, cara. Porra, você bota pra esquerda. Daqui a pouco você tá vendo que o mouse vem descendo aqui, mano. Aí, tem que botar de outra vez, moleque. É que não deixa eu empurrar ele, mano. Que isso? 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 Não? Que isso não tem. Não tem como tem que pegar o ar. Não tem como, não tem como... derrote o general, pô fio ruim já tava ruim aquele cara, olha só aham, de novo vó vó mô vó 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 Puleu doido Ah mas ta bravo aqui cara Só é bom esquivar Mandei o pesadão lá Puleu Puleu Recompensas Meu era é anterior Já deu uma melhorada aqui 98 Tem várias áreas de treinamento aqui Depois vou ficar fazendo isso aqui Vamos ver como é que ta Bom galera é isso ai Vou ficando por aqui Eu vou ta fazendo gameplay Na Twitch TV E vou ta sempre tentando trazer um pouco dos vídeos Também do jogo Valeu até a próxima Se não é inscrito no canal se inscreva Deixe seu comentário Dê aquele like E ative o sininho Para poder receber as notificações E não deixa ai também Temos ai o Zeitlag O link ta ai em baixo Você pode testar ai 3 dias Se gostar Do Zeitlag Assina lá um plano E use meu código Deixe seu like É hitkillgp Ganha 20% de desconto Até a próxima Fui